Vou explorar a carboeira, dá mais que só rosa boa, cada vez caso tem pra ser Uma vez é crítica quando o perigo chora, a saudade afeta no peito, os arrefeitos foram fora Uma vez é crítica quando o perigo chora, a saudade afeta no peito, os arrefeitos foram fora Dá mais valor no seu neto, vem a morte de jantar, um zanete ou professora, o cheiro de quentíssima Uma vez é crítica quando o perigo chora, a saudade afeta no peito, os arrefeitos foram fora Uma vez é crítica quando o perigo chora, a saudade afeta no peito, os arrefeitos foram fora O Flamengo é a cantiga quando...